Fala aí, gurizada! Beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Diego Velocímetros. No nosso oficina mecânica de hoje, dia 5 de dezembro, quinta-feira, tempinho um pouco nublado por canoas, né? Bastante chuva pela manhã, alagamentos, telhados quebrados por chuva de pedra, estado afora, né? Por aí vai. Falando em estado, eu gostaria de primeiramente pedir desculpa pelo vídeo anterior, aonde eu fui falar do clima no Rio Grande do Sul e me referi como o Rio Grande do Sul sendo um país, tá? Não é um país, obviamente, né? É um estado do Brasil que é um país. Como sempre, né? Existe aquele cara pra vir, te dar uma flechada nos cornos, né? Uma pedrada aí pelo erro que tu comete, né? Tu pode fazer tudo certinho o tempo inteiro em todos os vídeos, mas um errinho que tu tiver vai ter aquele cara ali pra te tocar um caminhão e te rola lá em cima. Tranquilo. O fulano já tá bloqueado do canal mesmo, então tá legal. No nosso oficina mecânica de hoje, vocês vão acompanhar as trocas das correias, alternador e sincronismo de um Gol MI 1.08 válvulas, né? Um famoso motor AT. Esse Golzinho é 2002 e basicamente é o mesmo procedimento do Gol Geração 5, que eu postei antes pra vocês, com um motor EA 111 e 1.6 8 válvulas. Basicamente o mesmo procedimento. A única particularidade é que no caso do Gol Bolinha, né? Propriamente dito, assim como alguns G3, fica mais fácil você remover, exclusivamente do Gol G2, você remover o para-choque dianteiro, fica mais simples pra chegar nas correias, na polia, no virabrequim embaixo. Gol G3, já não existe essa necessidade. E o fato de ter distribuidor ainda de ignição, você precisa aferir o ponto estático com pistola estroboscópica e via scanner pra resetar parâmetros, né? Enfim. Quero falar também a respeito da minha nova aquisição da Napro, tá? Eu tô aqui com o conector SW, SAI-F e CAMBUS. Ah, acabou de chegar, tá no pacotinho aí, ó. São três conectores em um só, esse novo aqui, o SW. Ele é um conector bastante evoluído, vamos dizer assim, muita tecnologia em cima dele. Vai pegar aí toda a parte de eletrônica da Captiva, né? Entre outros carros, eu ainda não tive tempo de ler, vou até passar pra vocês aqui, ó. Ele pega sistema de airbag, painel de instrumentos, pressão dos pneus, climatização, isso da Captiva. Aí depois do Cruze 1.8, ele pega airbag também, tem o Sonic 1.68 válvulas, Spin, Onix, Prisma, toda a linha de airbag. Ah, ele tem aí diversas funções, é um conector bastante interessante. E também, né, vamos deixar o scannerzinho no talo aí, né? Versão 9.0 da Napro, última versão que foi lançada, tá aqui. Não, nem tive tempo de instalar ainda. Então daqui a pouquinho eu vou botar no computador aí, eu quero fazer um vídeo específico dessa nova atualização. Um vídeo específico aí dessa nova atualização da Napro, onde eu vou comentar a respeito do conector, mais particularidades dele, né? E o que veio de novo aí na atualização. Beleza? Beleza? Aquisição show de bola. O vídeo de hoje tá bem legal. Curte aí o que tá começando. Aí, gurizada, aqui na nossa frente, Gol Bolinha 2002, equipado com motor AT 1.0 de 8 válvulas. Vamos ao procedimento aí de troca das correias, né? Correia de alternador, correia de sincronismo e o tensor da mesma. Começando aqui pelo procedimento, mais fácil arrancar o para-choque fora, você tem acesso mais tranquilo aqui a polia do virabrequim, né? Pra poder ficar mais fácil aí, não, acaba não se machucando, porque o acesso por baixo com o para-choque no local aqui é um pouco complicado. Nós temos aqui este suporte aqui, né, do coxinho dianteiro do motor, e fica um pouquinho complicado pra sacar essa polia fora, pra chegar com a chevezinha. Então, se você tira o para-choque, você solta esses três parafusos, empurra ele pra trás, gira pra baixo, que ele sai fora do coxinho, ele desencaixa lá, bastante simples, e tu consegue chegar na polia aqui, bem fácil, né, tranquilo. Aqui no chão já é o detalhe do para-choque, certinho. E vamos começar aí então a depenar, né, a capa da correia aqui dianteira já tá fora, a correia ainda segue com algumas marquinhas, né, algumas descrições aqui da Ponte Tech, não sei se a gente consegue visualizar isso no vídeo, aí dá pra ver sim, ó. Indicando que ela não tem aí muito tempo de uso, vamos dizer assim, né, porque geralmente essas marcações aqui elas apagam. Então, vamos sacar fora. Agora, aqui na bancada, nós temos então aí a nova correia, Ponte Tech. O tensor da correia é um tensor da marca Zen, marca muito boa, tá aqui ele. E a correia do alternador aí, também pela Ponte Tech. Na sequência aí eu vou atualizando pra vocês. Beleza, aqui já foi removido o suporte aqui do coxinho dianteiro, e a capinha daqui da parte da bomba do óleo, né, que fica atrás da polia da correia do alternador. Então, agora nós temos aqui um acesso à polia da correia dentada, parte de bomba d'água, vou iluminar aqui pra vocês. Aqui embaixo, ó, essa parece uma engrenagem aí esquerda do vídeo, seria a bomba d'água. Mais um pouco ali embaixo, o tensionador, e aqui a polia do eixo comando de válvulas, né. E os nossos pontos de sincronismo são exatamente iguais aos do motor G5 que eu mostrei no vídeo passado. Nós temos aqui um pontinho na polia, e esse dentinho plástico mais saliente aí, que é da própria capa da correia dentada. Esse é o ponto do comando. E lá embaixo, a mesma coisa, um dentinho chanfrado na polia. Tá aí o dentinho chanfrado da polia, ele tem um chanfro tanto na parte de trás como na parte da frente, e ele bate exatamente com esse friso saliente aí, na carcaça da bomba do óleo. Se fosse um 16 válvulas, ele pegaria naquele outro menorzinho mais à direita do vídeo aí. Beleza? Então aqui, já tá tudo certo, o motor está no ponto, a gente pode remover a correia dentada fora, instala a nova correia com o novo tensor, depois de tudo pronto, tudo resolvido, precisamos aferir o ponto estático aqui do distribuidor com a pistola de ponto, removendo o shorting plug, que é esse conectorzinho aqui, já mostrei em outro vídeo, daquele gol que fez o cabeçote aqui com a gente, e boa, tudo aferido, tudo certinho, só correr para a braça. Beleza, gurizada, aqui a nova correia já instalada, detalhezinho aí das escritas da correia voltada ao instalador, vou chegar mais perto ali para vocês. Tá aí, pontitec. É muito bom, quando você remove a correia, analisar como estão os dentes da polia, quanto a desgaste, eles vão afinando, às vezes vão ficando até afiados, na verdade, e conseguem partir a nova correia. Dá uma tensão na bomba d'água, na polia da bomba d'água, porque se não tem certo desgaste, nem nada, se ela fica drancando, fazendo ruído, enfim. A mesma coisa vale para a polia aqui de baixo, do virabrequim, dá uma analisada aí quanto a vazamento de retentor, enfim, se certificar que está tudo ok para receber a nova correia e tensor. E lembrando que o torque aqui do parafuso do tensor, ele é de 2 kg de torque, de aperto. Deixa eu pegar uma lanterninha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, com ela aqui por cima, mostrar o detalhe para vocês aqui da agulha do tensionador. Eu já mostrei em outros vídeos, mas vale o detalhe. Aí, gurizada. Aí nós temos a agulhinha do tensor. Essa pontinha menor que aparece aí bem perto do dente da correia, ela tem que ficar exatamente nesse vão aí, entre esses outros dois dentinhos aí do próprio tensor. Este é o ponto de tensionamento da correia. Depois de tensionado, você dá duas voltas no eixo virabrequim, posiciona no ponto de novo, vê se bateu certo a configuração aí, e confere ali se o tensionador está certinho. Se caso for, você tensiona mais ou distensiona. Beleza. Estando nesse ponto, só a questão de começar a montar tudo certinho aí, e boa. Daqui a pouquinho, esse Gol aqui já vai ser aferido ao ponto estático dele. Neste momento, nosso Gol aqui já está totalmente montado, falta apenas a capa que protege a correia dentada. Ele está em funcionamento para atingir uma temperatura ideal para nós poder aferir o ponto dele com a pistola. Para quem não conhece, essa é a pistola de ponto. E ela fica piscando aí, conforme a detonação aqui do primeiro cilindro. Ele precisaria acionar duas vezes o eletroventilador para ele estar em uma temperatura ideal para poder aferir o ponto do distribuidor. Lá no câmbio. Não consigo mostrar que está um pouco escuro lá, mas ele tem um buraquinho, onde tem um risquinho, né? Você consegue conferir o zero grau lá. O mesmo ponto que fica na polia aqui, daquele chantrinho do dente, fica o zero grau lá atrás. Montado a correia, você precisa aferir o ponto do distribuidor, então, por aquele zero grau, para seis graus de avanço. E é onde o ponto estático dele fica ok. Lembrando, que precisa remover o shorting plug aqui, no momento que você despluga ele, a rotação, inclusive, sobe. Você afere o ponto direitinho, monta ele de volta, beleza, fica tudo certinho. Eu vou aferir o ponto depois, eu não tenho como mostrar esse procedimento, porque é impossível, a câmera não consegue pegar lá por causa do flash. E depois eu mostro ali a parte da injeção dele funcionando numa bolsa. Nosso motor já está no ponto, gurizada. Nós estamos agora aqui, fazendo a adaptação do TBI, né? Como a gente resetou parâmetros, enfim, até fizemos uma leve limpeza da borboleta, que já estava limpa. nós vamos aí para o procedimento de limpeza, de aferição, né? A adaptação da borboleta. O motor dele aqui estava bem próximo do ponto real, tudo bem certinho, já está tudo legal, só questão de prender os parafusos do distribuidor. Botar a capa da correia aqui, e pronto. Já vai estar bombando já. Daqui a pouquinho, eu concluo para vocês. Beleza, gurizada. Gol bombando. Acabou de ligar aqui o nosso eletroventilador. Tudo certinho, no ponto, aferido, ponto do distribuidor. Show de bola. Esse gol aqui ficou fino. Se vocês puderem acompanhar aí, o procedimento de troca das correias dele, e ver como é bastante simples, né? Se não fosse o fato de precisar de uma pistola de ponto, e de um scanner para o final do serviço, quase que dava para fazer em casa. É isso aí. Esse aqui já está legal. É isso aí, gurizada. Nosso golzinho ali ficou show de bola, né? Procedimento de troca das correias bastante simples. Bastante rápido de se executar. Serviço de duas horas, vamos dizer assim, para eu que trabalho sozinho, né? Uma coisinha bem simples, bem legal. Quase que dá para fazer em casa, se não fosse, como eu comentei antes, a falta de um scanner, de uma pistola de ponto, para quem não tem, no caso, né? Não é todo mundo que vai ter um scanner em casa, simplesmente por ter para mexer no seu próprio carro. Se bem que muitos de vocês aí já me perguntaram qual o scannerzinho que poderia ter e tal, né? Aquela conversa toda aí. Mas, tranquilo. Uma dica até para quem quisesse, comprar um conector OBD2 ISO, que pega a maioria dos carros aí, Gol, por exemplo, por Bluetooth, e baixar o aplicativo Torque. Procura aí no... Google Play, eu acho que é. Google Play. Procura lá pelo Torque. T-O-R-Q-U-E. Torque. Vai conseguir um aplicativo ali que é como se fosse um scanner. Ele monitora todos os parâmetros de injeção eletrônica do carro e por um conector OBD2 ISO Bluetooth, que consegue acompanhar aí o funcionamento em tempo real da tua injeção eletrônica, né? Bem interessante. Nossa oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui, né? Um videozinho um pouco mais curto aí do que o normal, mas tranquilo, só para vocês poderem acompanhar. Comentando a respeito aí do meu canal secundário, para quem tiver interesse aí em cidadania portuguesa, se tem interesse, desculpe, se tem possibilidade de ter cidadania portuguesa, se tem direito, se não tem, né? Dúvidas? Como que funciona o processo? Quanto que custa? Quanto tempo leva? Canal Cidadão Brasil Portugal, o link está na descrição desse vídeo. Clica lá, se inscreve. Em breve aí nós vamos ter vários vídeos interessantes aí, falando tudo dentro da lei portuguesa aí, para como conseguir esse benefício, se você tem direito. Então se gostou, curte aí, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. E aí,